Uma torre de transmissão desabou e feriu oito trabalhadores na cidade de Rio Largo. O repórter Alan Garcia volta ao vivo com essa informação pra gente, importante sobre esse caso. A gente vai tentar entender o que esses trabalhadores faziam nesse momento do acidente, hein, Alan? Oi, Protássio. Olha, a gente tá aqui em cima da ponte de Valdo Suruagi, sentido Massaió-Marechal. Mas por que eu tô aqui se o acidente foi lá em Rio Largo? É só pra vocês terem ideia do tipo de equipamento, do que é que nós vamos falar agora. O Elton, nas imagens, vai mostrar pra vocês uma torre de transmissão. Tá aí pra vocês. Uma torre, aquelas torres gigantes que fazem, né, conseguem levar fios de transmissão de um lado pro outro, passando por cima, por exemplo, aqui da Lagoa Mundau. Então, o que foi que aconteceu? Numa torre dessas, lá em Rio Largo, em um trecho da BR-104, existiam funcionários da empresa que fazem manutenção. Eles estavam trabalhando, tinha um guindaste na região que ia retirar uma peça muito pesada, só que esse guindaste, na hora da manobra, bateu na torre e derrubou essa gigante. Só que nela tinham oito pessoas trabalhando, oito funcionários, todos ao chão. E por sorte, por muita sorte, ninguém morreu. Ficaram feridos, ferimentos leves foram socorridos. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram fazer o resgate, o salvamento. Saiu até uma viatura do Corpo de Bombeiros, lá de Murici, que seja uma região também próxima, para tentar socorrer esse pessoal. Todos foram salvos, estão todos bem, porque foram ferimentos leves, ninguém morreu, mas olha que susto. Imagine você, no alto de uma torre daquela, despencar. No susto, que é pior. O guindaste estava fazendo uma manobra. Na hora que ele girou, o braço do guindaste bateu na torre. A torre foi ao chão, ou seja, ela despencou e, junto com ela, oito funcionários que faziam um trabalho de manutenção. Mas, repito, estão todos bem. Ferimentos leves, todos vivos. Mais um susto, ontem à tarde, fim da noite, na hora em que tudo aconteceu. Mas, repito, o acidente foi em Rio Largo. Nós estamos aqui na ponte de Valdo, Suruagi, para mostrar, só para vocês terem ideia do que nós estamos falando, do tamanho de uma torre como essa. E o cenário? Vou aproveitar o cenário. Lagoa Mundau aqui com a gente. Um tempo fechando. Vou encerrar o nosso ao vivo, para a gente não correr o risco, Protássio. Você sabe muito bem, essa correria na rua, não correr o risco de levar a chuva. O Elton, mostra aqui o horizonte para a gente, como está fechando o tempo. E aí vem uma informação de clima, de tempo, para todo mundo aqui no balanço. A ponte de Valdo, Suruagi. Já vou dando uma previsãozinha aqui de tempo e de trânsito também, não. Indo para Marechal, tranquilão. O pessoal saindo de Marechal, francês, Barra de São Miguel para Maceió. O trânsito mais pesado, tá? Protássio, eu volto com você.